Destruir-se 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 Amgrontar 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 Multidão 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 Tentativa 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 Rã 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 Profundo 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 Conchão 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 Desenhar 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 Helicóptero 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 CIRCULO DESTRUIR AMDRONTAR AMDRONTAR Multidão Multidão TENTATIVA TENTATIVA RÁ RÁ PROFUNDO PROFUNDO CONCHÃO CONCHÃO DESENHAR 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 HELICOPTRO HELICOPTRO CIRCULO EXPERIMENTAR 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 EM 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 Poluição 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 Bif 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 Golpe 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 Coleção 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 Culpa 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 Clima 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 Aceitar 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 Experimentar Experimentar Em Em Poluição Poluição Bife Bife Golpe Golpe Coleção Culpa Culpa Clima Clima Sexo Sexo Aceitar Aceitar Diretor 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 Sombrio 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 Suparação 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 Trancar 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 Libra 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 Suspiro 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 Latido 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 Crescimento 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 Entirrar Entirrar Enterrar Enterrar Sério 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 Diretor Diretor Sombrio Sombrio Suparação Suparação Trancar Trancar Libra Libra Suspiro Suspiro Latido Latido Crescimento 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 Enterrar Enterrar Sério Sério Humor 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 Posso 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 Marinheiro 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 Que? 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 Quê? Quê? Cajado. 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 Morto. 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 Partida. 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 Fábula. 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 Nuvem. 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 Marinho 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 Humor Humor Posso Marinho 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 Que Que Cajado Cajado Morto Morto Partida Partida Fábula Fábula Nuvem Nuvem Marinho Marinho Pequeno 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 Roteiro 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 Estabelecer 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 Câmera 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 Poder 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 Sentar 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 Leão 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 Planeta 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 Torta 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 TÓPO 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 PEQUENO RUTEIRO RUTEIRO ESTABLECER ESTABLECER CÂMARA CÂMARA PODER 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 SENTAR 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 LEÃO LEÃO PLANETA 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 TORTA TORTA TÓPO 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 Preço 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 Recitar 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 Cheveiro 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 Negligência 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 Selvagem 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 Negativo 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 Aranha 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 Amostra 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 Interpretar mal. Interpretar mal. Imaginação. Imaginação. Preço. Preço. Recitar. 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 Cheveiro. Cheveiro. Negligência. Negligência. Selvagem. Selvagem. Negativo. Negativo. Aranha. Aranha. Amostra. Amostra. Interpretar mal. Interpretar mal. Falta. 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 Salgavo. Idioma. 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 Necessário. 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 Salto. 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 Também. 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 O. 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 Reserva. 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 Mascarar. 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 Falta. Salgado. Salgado. Idioma. Idioma. Necessário. Necessário. Salto. Salto. Também. Também. Ou. Ou. Reserva. Reserva. Mascarar. Mascarar. Concentrado. Concentrado. Abuso. 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 Reclamar. 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 Mostro. 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 Ego. 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 Compartilhar. 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 Opinião 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 Molhado 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 Engenharia 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 Urgente 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 Estado 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 Abuso 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 Reclamar Reclamar Monstro Monstro Ego Ego Compartilhar 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 Opinião 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 Molhado 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 Engenharia Engenharia urgente urgente estado estado cópia de cópia de cópia de cópia de tudo 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 sucesso 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 aldeia 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 cidadão 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 hora 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 grávida 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 Marido Nave espacial Nave espacial Nave espacial Nave espacial Agência 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 Cópia de Cópia de Tudo Tudo Sucesso Aldeia Aldeia Cidadão Cidadão Hora Hora Grávida Grávida Marido Marido Nave espacial Nave espacial Agência Agência Esmagaço 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 Susto 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 Faço 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 Importam 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 Inferior 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 Eleição 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 Eleção Não mais Não mais Não mais Não mais Guia 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 Passatempo 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 Superfície 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 Esmagaz 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 Susto Susto Faço Faço Importam 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 Inferior 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 Guia Guia Passatempo 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 Superfície Superfície Pressa 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 Característica 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 Unicum 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 Indentares 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 Restaurante 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 PRINCESA 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 ORDENAR 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 DEFINITIVAMENTE 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 Terra 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 Do mar Do mar Do mar Do mar Pressa Pressa Característica Característica Único Único Intentar 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 Restaurante Restaurante Princesa Princesa Ordenar Ordenar Definitivamente Definitivamente Terra 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 Do mar Do mar Do mar Dor 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 Agora Agora Agora, 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 relativo, 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 pia, 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 posição, posição, posição. Posição Padronizar 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 Quiloroso 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 Separado 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 Completo 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 Diferente 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 Agora 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 Relativo Relativo Pia Pia Posição 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 Padronizar 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 Quiloroso Quiloroso Separado 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 Completo 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 Diferente Diferente Para trás 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 Honestidade 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 Apoio, suporte Apoio, suporte Apoio, suporte Apoio, suporte Nenhum 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 Prisão 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 Aceita 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 Nós 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 Respirar 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 Arranha seu Arranha seu Arranha seu Arranha seu Respirar 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 Para trás Para trás Honestidade Honestidade Apoio, suporte Apoio, suporte Nenhum Nenhum Ano Profil Apoio, suporte rio, suporte Respirar Marri activas Power Respirar. Arranha-se-eu. Arranha-se-eu. Referir-se. Referir-se. Desempenho. 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 Mensagem. 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 Médico. 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 Sorriso. 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 Recibo. 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 Basquetebol. 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 BASKETBOL POLEGAR CONTO QUANTO 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 CAMPANHA 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 TRABALHOS 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 MÉDICO 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 SORRISO SORRISO RECIBO 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 BASKETBOL 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 POLEGAR 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 PULLEGAR CONTO CONTO Campanha Campanha Trabalhos Trabalhos Propósito 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 Reescrever 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 Alvorecer 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 Uma 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 Solteiro 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 Colcar 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 Ruz 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 Jarro 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 Mais velho mais velho mais velho mais velho tópico 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 propósito propósito reescrever reescrever alvorcer alvorcer uma uma solteiro 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 colocar colocar rude 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 jarro 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 mais velho mais velho tópico tópico prova 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 chocar 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 devicar 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 realmente 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 nascimento 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 A não ser que Dobra 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 Esboço 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 Transmissão 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 Parlamento 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 Prova Prova Chocar Chocar Devicar Realmente 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 Nascimento Nascimento A não ser que A não ser que Dobra Dobra Esboço Esboço Transmissão 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 Parlamento Parlamento Explorar 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 Vidro 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 Jardim da Infância 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 Livro 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 Placa 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 Robô 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 Grito 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 Laço 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 Aceno com a cabeça Automóvel 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 Explorar 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 Vidro Vidro Jardim da Infância Jardim da Infância Jardim da Infância Livro 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 Placa 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 Robô 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 Placa Grito 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 Laço 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 Aceno com a cabeça Aceno com a cabeça Aceno com a cabeça Automóvel 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 Pombo 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 Condição 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 Tradicional 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 Folha 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 Presente 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 Miserável 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 Se 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 Presente 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 Grama Grama Isto 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 Pombo Condição Condição Tradicional Tradicional Folha Folha Presente Presente Miserável Miserável C C Parece Parece Grama Grama Isto Isto Traço 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Fanha 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 Falha. Desajo. 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 Força. 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 Indicar. 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 Louco. 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 Equipamento. 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 Morte. 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 Traço Traço Um negócio Um negócio Falha Falha Desenho 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 Força Força Indicar Indicar Louco Louco Equipamento Equipamento Morte 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 Nem 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 Ferro 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 Energia 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 Concha 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 Relógio 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 Continente 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 Palácio 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 Fraco 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 Favorito 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 Bem-sucedido 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 Nem Nem Ferro Ferro Energia Energia Concha Concha Relógio Relógio Continente Continente Palácio Palácio Fraco Fraco Favorito Bem-sucedido Bem-sucedido Desenvolvimento 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 Ferir-se. 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 Geneticamente. 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 Geneticamente Romance 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 Cheiro 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 Engenheiro 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 Genético 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 Potse 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 Nomear 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 Doença Desenvolvimento Desenvolvimento Ferir Ferir Geneticamente Geneticamente Romance Romance Cheiro Cheiro Engenheiro Engenheiro Genético Genético Pote Pote Nomear Nomear Doença Doença Vida 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 Pé Assustador 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 Linha 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 Amizade 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 Cabelo 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 Amizade 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 Habilidade Metade 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 Visita 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 Faculdade 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 Vida 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 Pé Pé Assustador Assustador Linha Linha Amizade Amizade Cabelo Cabelo Habilidade Habilidade Metade Metade Visita Visita Faculdade Faculdade Bastante 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 Devidamente 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 Trimestre 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 Arranjo 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 Assim 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 Rápido 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 Enigma 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 Kerimbo 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 Cooperação 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 Projeto 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 Bastante Devidamente Devidamente Trimestre Trimestre Arranjo Arranjo Assim Assim Rápido Rápido Enigma Enigma Carimbo Carimbo Cooperação Cooperação Projeto Projeto Jardins Lógico 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 Exatamente. Exatamente. Casamento. 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 Oficina. 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 Advertir. 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 Limite. Dimite. 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 Plasão. 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 D. 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 Instantâneo. 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 Estalar. 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 Estalar Jardins Lógico Jardins Lógico Exatamente Exatamente Casamento Casamento Oficina Oficina Advertir Advertir Demite Demite Plação Plação D D Instantâneo Instantâneo Estalar Estalar Ilha 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 Microfone 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 Mês 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 Tauro 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 Lívan 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 Lida Lida Função 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 Levantar 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 Pecote 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 Sobre 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 Frumiga 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 Ilha Ilha Microfón Microfón Més Més Touro Touro Lida Lida Função Função Levantar Levantar Pacote Pacote Sobre Sobre Formiga 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 Submarino 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 Em direção Um Em direção Um Em direção Um Em direção Um Trigo 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 Pele 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 Frequência 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 Ovalha 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 Osso 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 Membro 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 Regra 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 Deslizar 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 Submarino Submarino Em direção a Em direção a Trigo Trigo Pele Pele Frequência Frequência Ovelha 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 Osso Osso Membro Membro Regra 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 Deslizar 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 Flutuador 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 Corrida 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 Passeio 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 Vela 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 Célula 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 Discordar 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 Ceng Cengu Cengue 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 Curioso 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 Interromper 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 Poluir-se 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 Flutuador Flutuador Corrida Corrida Passeio Passeio Vela Vela Célula Célula Discordar Discordar Sangue Sangue Curioso Curioso Interromper 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 Poluir-se 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 Refeição 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 Prejuízo 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 Geleia 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 Permanecer 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 Cliente 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 Maravilha 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 Lixo 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 Caverna 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 Deixei 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 Caver 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 Caverna 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 Maravilha. Maravilha. Lixo. Lixo. Caverna. Caverna. Deixei. Deixei. Quer. Quer. Suavemente. 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 Consciente. 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 Pastores. 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 Pastor Todos 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 Silencioso 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 Arma de Fogo 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 Mundo 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 Resposta 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 Engraçado 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 Olavo 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 Suavemente Suavemente Consciente Consciente Pastor Pastor Todos Todos Silencioso Silencioso Arma de fogo Arma de fogo Mundo 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 Resposta Resposta Engraçado 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 Olavo Ao lado Estéreo 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio ambiente Meio ambiente Até 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 Piedade 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 Nós 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 Braço 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 Massa 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 RENIR 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 Mudança 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 Luva 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 Estéreo 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 Meio ambiente Hem Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Nós Braço Braço Mansa Mansa Reunir Reunir Mudança Mudança Luva Luva Criança 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 A A A A A A A A Despaço 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 Relação 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 Graduado Arquiteto 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 Herói 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 Roda 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 Público 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 Estúro 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 FUTURO Criança 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 A A A Despaço Despaço Relação 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 Herói Roda Roda Público Público A Futuro A Futuro Hospedeiro 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 Lixo 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 Interruptor 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 Você Fosse 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 Oriental 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 Turista 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 Balanço 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 Avançar 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 Atenção 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 Perigo 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 Hospedeiro 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 Lixo Lixo Interruptor Interruptor Você 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 Oriental Oriental Turista Turista Balanço 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 Avanço Avançar Avançar Atenção Atenção Brigo 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 Borda 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 Sena 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 Órgão 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 Vista 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 Contemplar 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 Briante 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 Arma 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 Itriênt 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 Atraente Acima 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 Embrulho 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 Borda Borda Sena Sena Órgão Órgão Lista Lista Contemplar Contemplar Brilhante Brilhante Arma Arma Itriênt Atraente Atraente Acima Acima Embrulho Embrulho Macaco 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 Resgatar 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 Assistência 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 Transiunte Transiunte Contiúdo 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 Descanse em paz Discar 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 Pensar 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 I I I I Charm Charme 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 Macaco Macaco Resgatar Resgatar Assistência 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 Transiunte Transiunte Contiúdo 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 Descanse em paz 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 Charme Droga 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 Responder 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 Evita 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 Golfe 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 Gerente 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 Explosão 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 Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço Projeto Piloto 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 Pustar 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 Aventura 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 Droga Droga Responder Responder Evita Evita Golf Golf Gerente Gerente Explosão Explosão Esboço Projeto Esboço Projeto Piloto Piloto Postar Postar Aventura 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 Fabricante 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 Calma 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 Estrondo distributed Estrondo 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 Ficar de pé Sicar de pé Galão 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 Joelharia Esperança Esperança Favorite 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 Father Father Fada Fada Sofra 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 Fabricante Fabricante Calma Calma Estrondo Estrondo Ficar de pé Ficar de pé Galão Galão Joalharia Joalharia Esperança Esperança Favor 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 Fada 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 Sofra Sofra Lembrar 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 Afiado 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 Unir 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 Surpreender 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 Brilho 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 Cachorro 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 Reciclar 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 Expedição 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 Dificuldade 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 Corrigir 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 Lembrar Lembrar Afiado Afiado Unir Unir Surpreender Surpreender Brilho Brilho Cachorro Cachorro Reciclar Reciclar Expedição Expedição Dificuldade Dificuldade Corrigir 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 Orgulho 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 Aro 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 Parceiro 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 Gurjeta 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 Para 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 Capítulo 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 Erros 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 Valioso 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 Capacete 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 Ano 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 Orgulho 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 Aro 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 Parceiro Parceiro Gurjeta 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 Para Gurjeta Para Capítulo Capítulo Arroz Arroz Valioso Capacete Capacete Ano Ano Poeta 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 Cientificum 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 Verde do pé Verde do pé Verde do pé Verde do pé Confundir 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 Juntos 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 Qualidad 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 Representar 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 Mosca 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 Precisar 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 Oxigênio 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 Poeta Poeta Científico Científico Verde do pé Verde do pé Confundir 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 Juntos Juntos Qualidade Qualidade Representar Representar Mosca 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 Precisar 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 Oxigênio 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 Abelha 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 Convite 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 Tela 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 Cantar 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 Lobo 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 Comprimido 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 Educado 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 Frase 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 Perto 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 Bastão 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 Abelha 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 Convite Convite Tela Tela Canta Cantar 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 Lobo 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 Comprimido 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 Educado 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 Frase 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 Perto 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 Bastão 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 Balão 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 Tempestade 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 ONÇA SENSATO SENSATO DISPOSITIVO 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 ARREMESO 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 VESPERA 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 JUSTA 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 DO DU 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 Esferrapado 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 Balão Balão Tempestade Tempestade Onça Onça Sensato Sensato Dispositivo Dispositivo Arremesso Arremesso Véspera Véspera Justa Justa Do Do Esfarrapado Esfarrapado Do 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 Do